Portanto, o que se pretende com esta reforma salarial é exatamente isto, ir buscar e estabelecer critérios que devem funcionar a estar onde deveria ter estado nas mesmas circunstâncias quanto o funcionário que possua as mesmas valências profissionais. Portanto, haverá aqui um incremento salarial em função da aplicação daqueles critérios. E em relação à questão que o colega coloca da comparação dos números reais de profissionais, médicos, magistrados, não trazemos aqui conosco elementos de comparação, mas o que nós estamos a dizer equivale àquilo que respondemos ao colega a bocado. Então, efetivamente, aqui vamos ter esse incremento salarial que resulta efetivamente da aplicação daqueles critérios todos. Portanto, essa realidade vai ocorrer. Relativamente à questão que o colega último coloca, em que mês entra em vigor a nova tabela de preços? Creio que tenha sido isso. Prefeito, como nós dissemos na nossa explanação, a tabela salarial entra em vigor este mês. Portanto, todos esses atos preparatórios que fizemos de referência para permitir que, tanto a partir do dia 15, os salários, portanto, a simulação dos salários, que é um ato mais importante da verificação da conformidade da folha, já está de ocorrer. Portanto, é exatamente para permitir que, ainda este mês de julho, o salário seja um pago. Obviamente, daqueles funcionários que tenham toda a situação clarificada em relação aos seus processos, onde possa se ler todo aquele tempo de serviço, o tempo na carreira, as qualificações acadêmicas. Dizemos de referência que ali temos, estamos hoje, a 80% dos funcionários, significa que todos esses funcionários que já têm a situação clarificada e enquadrada na carreira, obviamente, a André Sebeco. Poderão ficar aqueles que ainda não foram enquadrados, por várias razões, de clarificação da sua posição profissional, em razão daqueles critérios que a própria lei estabelece. Vou tomar mais duas questões de insistência e depois vamos ter a necessidade. Sim. Uma vez, um pouco mais de boa tarde. Abraço, principalmente, e concretamente, eu gostaria de saber, no universo dos funcionários, quantos vão ter ou vão beneficiar deste alunos. E quantos salários vai manter, consequentemente, ou querem o subsídio de manutenção. E também gostaria de saber, qual é que será o impacto desta reforma no nosso ministro de Estado. Sim, tem mais uma mão ali atrás. Sim, por favor. Tenho duas questões, uma derrota que me concorda para o lado. A minha questão é que, a conselhagem de saber, queria pedir que nos possam dar, pelo menos, os principais critérios que aditam este incremento ou não dos funcionários. de forma mais específica, não apenas dizer tempo de trabalho, mas exatamente o que acontece com uma pessoa que tem 10, 20 ou menos anos. Os dados existentes dizem que 76% dos lábios já estão cadastrados. O que acontece com os restantes que ainda não estão? Sim. Este plano? Alveu uma mão? Sim, por favor. Não percebi a questão, puder repetir-se às vossas, se não se importa. Período de simulação. Sim, sim, sim. Quer saber até quando? Não, quer saber até quando. Período de simulação. Ok. Muito bem. O colega do Carta perguntava, quantos é que vão aumentar, quantos é que vão baixar e quantos vão manter? Baixar ou não? Ah, está bem. Como são as três impostos possíveis, não é? Mas, portanto, é aumentar e manter. Tudo bem. A questão de, a pergunta que o colega, quantos é que vão aumentar, vamos ver depois de concluir todo o processo de enquadramento dos funcionários. Porque ali todos os funcionários já estarão nos 21 níveis salariais. Então, aí é um negócio de ver quantos funcionários é que tiveram seus salários incrementados em relação ao seu enquadramento. E quais são os funcionários que vão manter os níveis salariales. Mas também é importante fazer referência, por exemplo, em relação a este baixar. O que pode acontecer é que o funcionário venha a ser enquadrado no nível salarial que corresponde ao salário que não era aquele. Portanto, aqui para dizer que esse aspecto também, a própria lei já faz a cautela a isso. É por isso que prevê que esse funcionário, a própria lei diz que nenhum funcionário pode receber um salário inferior àquele que recebia em razão da implementação da reforma. Daí que se aplica um elemento corretivo exatamente para que todos os funcionários não estejam em uma situação prejudicada em razão da reforma. E depois perguntava também qual é o impacto orçamental. O impacto orçamental desta reforma, a folha salarial, vai corresponder a um valor estimado em 13,5 mil milhões. 13. 13. O outro colega perguntava quais são os critérios concretos de enquadramento. Os critérios concretos de enquadramento são aqueles que fizemos referência. É pena que não trouxemos aqui nenhum quadro para fazermos as demonstrações. Cada critério tem uma pontuação específica, onde o funcionário há de estar situado em cada um daqueles intervalos. Cada intervalo tem uma pontuação específica, que respeita a sua situação profissional. Somado a todos aqueles pontos, que resultam da aplicação do tempo de serviço, que é específico para cada funcionário, pode haver uma coincidência, é uma coincidência, e há de ver o tempo na carreira, as qualificações acadêmicas. Então, tem uma pontuação específica, que somados esses pontos todos, há de ter um total. Este total é que vai se conduzir para que ponto nos 21 níveis salariais há de estar situado. É esse ponto, esse nível salarial, que corresponde ao quantitativo do salário que ele há de receber. Portanto, são os dados, os critérios que estamos a fazer a oferência, são critérios concretos. O outro colega perguntava, em relação aos funcionários já enquadrados, o esforço que está a ser feito é que a data de entrada em vigor da lei, a data de entrada no regulamento, de princípio, todos os funcionários deveriam ser enquadrados. Passando para o suposto de que o cadastro dos funcionários contém toda a informação que respeita a todos os servidores públicos. O que significa que a falta de não enquadramento será uma exceção, porque a regra é que todos deveriam ser enquadrados até a data em que os pagamentos vão ocorrer. Portanto, se existir um dado, um funcionário não enquadrado, será uma exceção àquilo que é a regra de um esforço para ser desenvolvido. É por isso que o próprio governo chamou a atenção aos gestores dos recursos humanos para que acompanhem passo a passo todos os procedimentos de enquadramento dos funcionários em cada ministério, em cada unidade, em cada setor, para permitir que todos os funcionários estejam enquadrados. Portanto, o não enquadramento significa que é uma exceção a um aspecto de clarificar, mas todo o esforço a ser feito para que efetivamente todos os funcionários sejam enquadrados. Obviamente, aquele que não for enquadrado, há de receber o salário nos critérios, no regime atual, e após o enquadramento dele, há de receber os retorativos que correspondem ao salário que receberia se o enquadramento dele tivesse ocorrido exatamente no período previsto na lei. A colega perguntava até quando vai a simulação. Nós temos um calendário dentro do qual devem ocorrer os pagamentos. Como é que funciona o pagamento de salários? O pagamento de salários significa que é preciso que se faça a inserção da folha e do funcionário a receber. Mas antes de se fazer o pagamento, é preciso verificar se os valores, os beneficiários que estão na folha estão de conformidade ou não. É isso que nós estamos a chamar de simulação. Ou seja, é a reverificação de conteúdo da folha salarial. Portanto, é o que tem que ser feito, é o passo inicial para o pagamento da folha. Isso é o qual, esse passo, se não ocorrer, significa que não há folha a ser pago. Ou se for pago, vai ser pago nos quantitativos que não são. Ou então, há um funcionário que terá sido omitido. Portanto, essa fase é a fase que vai decorrer até, como nós dissemos ali, até 14 de julho. Portanto, até amanhã, esse processo tem que ser concluído. Se não for concluído, significa que terá havido uma questão de contingência que terá que se sanar. Portanto... Segundo a questão, a última, se calhar, qual será o tratamento da questão de legados ou reformados? Muito obrigado. A lei, portanto, esta lei ocupa-se apenas do pessoal e no ativo. Em relação aos reformados, creio que tenham acompanhado... Creio que, ontem, o Conselho de Ministros aprovou o reajuste da pensão. Portanto, esses não são chamados para esta situação. Portanto, o tratamento desses é à luz de um outro instrumento distinto deste. Muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigado a todos. Obrigado.